O dia do zumbi de Palmares, o pessoal da escola, a rede pública, fazendo um manifesto contra o racismo, contra a intolerância racial em Alfenas. É muito interessante isso, né? Minas Gerais é um dos estados do Brasil em que não é feriado estadual. Uma vergonha, né? Um país que enriqueceu as custas do trabalho de escravo.